Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Da telefone de cidade sai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Com os novos amigos Com os novos amigos Com os novos amigos Dá pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade sai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz E se for capaz E se for capaz